Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Hoje é um dia muito bonito, São Pio de Pietraltina. Vamos pedir a ele muita fé, cura, saúde e principalmente um grande seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Santo Pio de Pietraltina tinha nas mãos, no coração, nos pés, as chagas de Jesus. Irmãos e irmãs, alguns ensinamentos do Padre Pio. Ele diz assim, vamos da nossa vida sacudir o mal. Portanto, não se preocupe com amanhã, faça bem o que é te dado hoje. São Pio de Pietraltina foi discípulo perfeito de Jesus crucificado. Sofreu muito sofrimentos físicos, sofrimentos psicológicos, sofrimentos espirituais, sofrimentos morais. O confessionário, a Eucaristia, portanto o altar, eram os maiores tesouros do nosso santo. Amou os pobres, os doentes, vendo neles a imagem de Jesus. Mas olha, suportou injustiças até da parte do Vaticano. Mas acolheu na sua dor os estigmas de Jesus no seu próprio corpo. E nós também vamos seguir o caminho da santidade e fique com Deus.